Diante do anúncio feito pelo presidente da Petrobras sobre a redução no valor dos combustíveis, passaram a avaliar a partir da meia-noite de ontem, o PROCON de Açailândia, através da Superintendência de Defesa do Consumidor, está acompanhando o repasse dessa redução nos postos de combustíveis, a forma como essa redução está chegando ao consumidor final. Então, durante todo o dia de hoje, nós iniciamos pela manhã e se estenderá até o fim do dia, uma ação de fiscalização na qual nós estamos solicitando as notas fiscais de entrada e saída dos postos de combustíveis referente a esse período anterior à redução e até a data de hoje. Nós estamos verificando se essa redução está sendo repassada de forma imediata e integral ao consumidor. Na semana que vem, e até a estabilização do mercado, nós continuaremos acompanhando o repasse dessas reduções em caso de verificarmos que algum posto descumpriu esse repasse, nós estaremos autuando e instaurando um procedimento administrativo de sanção. Nesse posto, nós verificamos que o preço praticado anterior, a redução, era de R$ 5,79. Após nós constatarmos a redução, verificando as notas de entrada das compras feitas desde a meia-noite de ontem, nós verificamos que o valor passado, a bomba, a redução, ela está superior àquilo que foi passado a posto até o presente momento. Portanto, nós tivemos uma redução de R$ 0,30, baixou de R$ 5,79 para R$ 5,49. Continuaremos acompanhando essas reduções nas compras futuras que serão feitas para que as próximas reduções também estejam sendo repassadas ao consumidor. Nós sabemos que as distribuidoras, podemos verificar que algumas ainda não repassaram integralmente esse desconto, essa redução. Então, elas também estarão sendo notificadas para apresentar justificativa, estarão sujeitas aos procedimentos administrativos cabíveis e também passíveis de sancionadas caso não repassem integralmente a redução.